Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o bem... E aí seus anarquistazinhos, filhos do capeta, maconheiros e vândalos. Meu nome é Espertirina Martins, amiga de Mês Brasil, então segura essa marimba monamour. Este é um vídeo piloto para que eu possa me apresentar. Carrego a tradição libertária comigo. Aos 15 anos joguei um buquê de dinamites e um bando de poliça, kkk, depois conto mais pra vocês, sobre esse babado. Filha de pais anarquistas, também sou cria do seio da classe oprimida. Morri em 1942, mas nós sabemos que enquanto nós, sentirmos as opressões na pele, haverá chama de revolta. Nossa tradição nunca morre. Hoje vou falar sobre a ideia do meu canal, falaremos claro sobre a ideologia anarquista, suas vertentes, seus conceitos, sobre opressão de gênero, raça e outras, vídeos rápidos para propagandear, gerar debate e provocar reflexões. Também teremos audiobooks de livros libertários. Então é isso compas, já deixa o like e se inscreva no canal. Sei que vai gostar da minha voz, ela é sexy, muito melhor que a daquele macho do Anonymous. Sempre com bom humor nos veremos em breve. Abraços, muita tesão e autogestão.